Vamos clarear nossas ideias E unificar as Coreias Semeia flores nos campos de Marte Distribuir simpatia E acordar meio dia Provar que o mundo tá todo errado E o que o acaso nos dá Destino nenhum vai tirar Vamos sair na rua gritando O fim tá quase chegando E só nos resta morrer abraçados Mesmo que faltem cem anos Pra uma última guerra Varrendo o pó nessa terra Todos os pobres humanos Que não conhecem o amor Se é tão difícil assim Ver de onde estou Se é tão difícil assim Ver esse bicho em coragem Em meio a temporais E no maior temor a perda Ter a paz, as conjunções astrais Nos pontos cardeais E as vozes de amor Em abraços de rivais pelo dever E no maior temor a perda De onde estou Se é tão difícil assim Se é tão difícil assim Ver de onde estou Se é tão difícil assim Ver esse bicho em coragem Em meio a temporais E no maior temor a perda Ter a paz, as conjunções astrais Nos pontos cardeais E as vozes de amor Em abraços de rivais pelo dever E no maior temor a perda Transcrição e Legendas Pedro Negri Seis da noite, hora de acordar Salto alto, pronto pra quebrar Outro dia em algum lugar E a luz negra que brilha deixa o coração no ar Hora de voar Não vai parar Ela vai se jogar E o mundo é mais feliz Enquanto ela dança e rir Igual uma criança diz Que sempre foi assim E a festa não tem fim Outra noite em outra dimensão O que é novo vira tentação Cada dose uma sensação E a sombra da vertigem volta a esconder o chão Hora de voar Não para não Ela vai se jogar E o mundo é mais feliz Enquanto ela dança e rir Igual uma criança diz Que já nasceu assim A festa não tem fim Que são tantas histórias Que ela não contou E são tantas memórias Que o tempo apagou Formam versos, poemas Cartas de amor No ar Hora de voar Não vai parar Não vai parar Ela vai se jogar E o mundo é mais feliz Enquanto ela dança e rir Igual uma criança diz Que sempre foi assim O mundo é mais feliz Enquanto ela dança e rir Igual uma criança diz Que sempre foi assim E a festa não tem fim Palavras soltas Num cartão postal Lembranças ensolaradas Faixas brancas nessa estrada Noites longas Versos e velhas canções Misturam passado e futuro Pelas ruas e avenidas Outra vez Já nem sei o quanto andei Me perdi quando encontrei Estrelas cadentes vão me guiar Nessa busca infinita Semanas virão dias Vou guardar o seu sorriso Fechar os olhos apertados Pra te encontrar Placas, postes, filhos de alta tensão Capítulos perdidos em um livro sem sentido Segredos Segredos, fotos e frases de caminhão Me levam pra tão longe Eu me perco em horizontes E avenidas E avenidas E avenidas outra vez Já nem sei por onde andei Me perdi quando encontrei Estrelas cadentes vão me guiar Nessa busca infinita Nessa busca infinita Semanas virão dias Vou guardar o seu sorriso Fechar os olhos apertados Pra te encontrar Pra te encontrar Pra te encontrar Estrelas cadentes Estrelas cadentes Estrelas cadentes vão me guiar 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 Nessa busca infinita Semanas virão dias Vou guardar o seu sorriso Deixar os olhos apertados Pra te encontrar Nós dois sorrindo Tão juntos que tudo Perdi ao sentido Em nossa mente Um oceano de palavras Mais um deserto de silêncio Que calava E só um beijo ia quebrar A vida é curta Pra piorar as coisas Só vivemos uma Então temos que aproveitar Enquanto é tempo Somos tão jovens Vamos viver o momento Apague a luz Vamos fugir daqui Nós dois correndo Morrendo de rir Dane-se o mundo Ao nosso redor Vamos de encontro ao nada Correndo pela estrada Sempre na mesma direção Vem pro meu lado Já não importa Mas futuro ou passado O que nos resta É o aqui e o agora E o que os outros pensam Nós jogamos fora Apague a luz Vamos fugir daqui Nós dois correndo Correndo morrendo de rir Dane-se o mundo Ao nosso redor Vamos de encontro ao nada Correndo pela estrada Sempre na mesma direção Do dia claro Do momento raro É assim que sempre Seja assim Que não se acabe Nunca E não mude Jamais Jamais Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida, compartilhando prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como num filme no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci e o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Mais uma vez que te amo Mais uma vez que te amo